Aqui, pensa numa festa que está dando o que falar. Deputada Federal Flor Delis comemora os seus 60 anos de idade. Até aí, tudo bem, Brasil. O problema não é comemorar o seu aniversário. O problema é que esse aniversário está causando nas mídias sociais e principalmente aqui na plataforma. Porque para muita gente, Flor Delis não deveria comemorar. Até porque vai completar dois anos daqui a alguns meses que um homicídio aconteceu dentro da sua própria casa. Flor Delis colocou gratidão pelos seus 60 anos. Ela agradece pela vida. E como é que fica a situação que, de fato, fez o Brasil e o mundo conhecer o outro lado da família e do Ministério Flor Delis? E é bem importante também lembrar que, enquanto ela está comemorando, os seus filhos estão presos. Vamos comentar isso aqui agora. Já peço a vocês que estão chegando por aqui pela primeira vez no canal. É importante o seu like, se inscreva e dá uma olhada se o sino da notificação está ativo. Ativa para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. Você está no seu canal A Voz Profética. Link fixado no canal secundário de Ouro dos Fatos Brasil. Vai rolar lá o sorteio das Bíblias de Estudo. Algumas Bíblias serão sorteadas e a regra é clara. É só você se inscrever lá no canal e aguardar as próximas informações. De Ouro dos Fatos Brasil, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha? Vamos embora lá, vamos acompanhar essa movimentação aí. O que está dando o que falar, Brasil? Deu o que falar é esse aniversário da deputada federal Flor Delis. A gente vai comentar porque nas redes sociais são várias fotos, são várias imagens. Lembrando que a deputada federal é uma pessoa pública, né? Isso são imagens de internet. Aí está muitos comentários a parlamentar comemorando aí mais um ano de vida. Muitos comentários e alguns elogiam, alguns se alegram junto com ela. Outros, infelizmente, têm uma opção também de criticá-la. O porquê dessa festa, o porquê dessa comemoração. E ela colocou bem aí, bem praticamente nas suas redes sociais. E isso que é o incrível da situação. O incrível da situação é... A Flor Delis teria motivos, teria ela razões, razões para comemorar aniversário? Teria ela, na sua opinião, deveria ela comemorar, se alegrar, mesmo sabendo que existe contra ela uma acusação de ela ter sido mandante do seu próprio marido? E o detalhe disso tudo é que as pessoas vêem toda essa situação da parlamentar convocar nas redes sociais. Ela fez uma convocação convocando a todos para participar. Inclusive, hoje, praticamente, será a Santa Ceia e a comemoração do aniversário da Flor Delis. Praticamente, são vários dias comemorando, como, por exemplo, ela postou na noite anterior, postou fotos dessa surpresa de pessoas que seguem a parlamentar. A parlamentar tem milhares de seguidores e os mesmos sempre prestam uma homenagem para ela. Só que não é isso que eu quero falar, eu quero falar dessa polêmica e o Brasil inteiro comemontando, comentando, comentando, e a gente vai analisar isso aqui. O detalhe é, por que a parlamentar não deve comemorar? E se está comemorando, como ela vai comemorar se existe uma situação totalmente desfavorável para essa comemoração? Há poucos anos, vai completar dois anos, que o seu marido foi assassinado dentro da sua própria casa. E seus filhos, qual é a mãe que vai comemorar uma data festiva? Qual é a mãe e qual é o chefe de família que iria fazer toda essa comemoração com tanta pompa, sabendo que todos os seus filhos, praticamente, praticamente todos os seus filhos estão presos. Como é que fica isso? Para quem será o primeiro pedaço do bolo? Para quem seria esta comemoração? Lamentavelmente, é dessa forma que o Brasil enxerga, é desse jeito que o Brasil comemora. O Brasil, na verdade, deveria pensar um pouco mais. Mas, o Brasil deveria mudar as suas leis? Enquanto a Flor Delis está aí, brincando de festa, existem os seus filhos que estão presos. As imagens estão aí, as imagens falam, e o cenário não é, podemos dizer, o cenário não é peculiar, né? Para esta comemoração. Essa é a verdade, essa é a realidade. Para quem, aí eu vou dar um 1 na minha imagem, aí eu vou dar um zoom. Para quem sente bastante a falta do seu marido, e para quem, de fato, diz que é inocente, e que a mais prejudicada, como ela mesmo disse em juízo, que a mais prejudicada nessa situação toda, foi ela. Essa comemoração, toda esta convocação, que é uma realidade, toda esta convocação, diz o contrário. Essa comemoração, que na verdade está aí, acredito que você já ouviu falar, aí está, olha, preste bem atenção, domingo, que vai ser comemorado, dia 7, provavelmente, aí já deve estar rolando, às 9 horas da manhã, aniversário de Flor Delis, aniversário da nossa pastora, entre aspas, cultos, oferecido a Deus pelos intercessores. Aí está, os intercessores, ela está dizendo que é um culto oferecido pelos seus intercessores. Alguém vai dizer assim, culto para quem? Na verdade, um culto oferecido para Deus. E é um culto de Santa Ceia. Para quem conhece e sabe como funciona, Santa Ceia é o culto da comunhão. É o culto aonde cega a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, como diz as Sagradas Escrituras. Aí, a gente vai perguntar, Brasil, tem motivos com tanta notícias ruins? Aliás, a nossa deputada federal, Flor Delis, ela sempre se envolve em polêmica. há quem diga que Flor Delis não cumpriu nenhum luto do seu marido, até porque após a morte do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal estava realizando, cumprindo agendas, cantando por aí, situação totalmente diferente de quem realmente sentiria perda, principalmente do seu próprio marido. como disse a Léa Mendonça, qual é a mulher que perdeu o seu marido que vai continuar atendendo a agenda? Qual seria a mulher que teria cabeça pelo menos para trabalhar em Brasília? Qual seria esta mulher? E o sim, vocês lembram? Ano passado, ela anunciou o sim. Aí, esse aniversário, na minha modesta opinião, não é nada comparado ao que já aconteceu. Qual é a mulher que, sabendo que todos os seus filhos estão acautelados, presos, trancados, vai comemorar o aniversário? A mulher que faz isso seria uma mulher que não está nem aí, nem um pouquinho preocupado, não só com seus filhos, e nem para saber quem é que mandou matar o seu próprio marido. Aí, eu pergunto, Brasil, qual é a sua opinião? deixa no comentário, comentem, comentem, Brasil, comentem, comentem, deixa aí no comentário, é importante a sua opinião. Então, está aí, deve estar acontecendo, provavelmente, deve estar acontecendo, este aniversário da deputada federal Flor Delis. E, é um culto, aí ela comenta aqui, tem um comentário que gerou aqui, 85 compartilhamento, e ela comenta, pessoal, não teremos uma festa, mas sim um culto de louvor e adoração a Deus, onde, entre tantos amigos e intercessores que estão ali para adorar o Senhor comigo, também estarão presentes, minhas amigas, cantora Beatriz, Gilene Carvalho, e ardendo em fogo. Atenção, é necessário que todos estejam usando máscara. Aí, são vários compartilhamentos, vários compartilhamentos, e, quase dois, dois mil comentários, é muito comentário, comentário de pessoas que parabeniza, não é isso, mas também outras pessoas que não perderam tempo e criticar. Essa festa vai ser de matar, não percam, comentou, brincando aqui, uma internauta. sua opinião, qual é a sua opinião, Brasil? É isso aí, eu acredito que uma pessoa envolvida em tantos escândalos, principalmente, indiciada pela morte do seu próprio marido, deveria estar como aquela viúva, claro que cada um tem que viver a sua vida, mas a situação não está resolvida, deveria pelo menos estar preocupada, não se expor tanto, aí ela diz que não vai ter festa, e não é isso que mostra as imagens lá do Facebook, as imagens mostram que rolou uma comemoração, tá aí, eu não sei quem é, essa pessoa também não me interessa, tá aí, as imagens da flor de lis, provavelmente, comemorando com um grupo de pessoas, de amigos, de filhos, irmãos, essa é a situação que gerou polêmica, polêmica no Brasil inteiro, as pessoas comemorando, na verdade, a flor de lis comemora e as pessoas comentando que não existe, que isso aí é um absurdo, a flor de lis deveria estar triste, chorando, a flor de lis deveria não estar fazendo festa, mas ela convocou a todos para esse culto, foi uma convocação nas redes sociais, para que o povo pudessem comparecer, e o tema da live, tá aí, você foi acompanhada por esse título, foi atraído pelo esse título, gratidão, enquanto ela é grata por mais um ano de vida, outras pessoas choraram pela perda de um ente querido, e na família do Anderson do Carmo, pelo menos, foram três perdas, Anderson do Carmo, a irmã do Anderson do Carmo, e a mãe do Anderson do Carmo, gratidão, e quanto a parlamentar está grata por mais um ano de vida, algumas pessoas estão chorando, e existem pessoas que estão acauteladas em um cárcere, que não estão assim comemorando, e por falar em cárcere, seria verdade a informação de que a Rayane prestou uma homenagem no Facebook, eu não tenho essa informação, eu procurei para ver se eu de fato encontraria, mas eu não achei essa informação, alguém comentou em um dos nossos vídeos, como que pode se a Rayane está presa, e ela está, ela prestou uma homenagem no Facebook da deputada federal, eu, pode ser um comentário, pode ser, mas eu não encontrei, eu procurei essa informação e não encontrei, é isso aí Brasil, a gente está vivendo em um país que tudo pode, que tudo se faz, e é o que muitos comentam, o Brasil da impunidade, Flordelis comemora gratidão dentro de um cenário, um cenário totalmente desfavorável, aonde deveria estar em luto, sofrendo, ainda mais com essas informações que vê a tona de que sua filha ou melhor suas filhas teriam participado direto e não houve até então nenhuma manifestação, nenhuma expressão, principalmente em redes sociais, como quem ah, meu Deus, eu não aguento isso, não sabia, coisa assim, desse tipo, até então nada disso aconteceu, muito pelo contrário, é isso aí, é o caso que já deu o que tinha que falar, já deu o que deu, e é só aguardar as cenas dos próximos capítulos, agradeço a vocês, se inscrevam no canal, não se esqueça, link fixado do nosso canal secundário de ouro nos fatos do Brasil, lá vai rolar o sorteio da Bíblia de estudo, e você não pode perder, fica aí com Deus, deixe o link, deixe o like, deixe o like, compartilha, se inscreva, até a próxima matéria.